Olá, memória esportiva desse 25 de agosto de 2017, para a gente falar de um dia histórico para o automobilismo. Exatamente há 26 anos, Michael Schumacher fazia sua estreia na Fórmula 1. Agora, foi meio que por acaso, se é que acaso existe, porque um dos titulares da Jordan, o belga Bertrand Gachot, se envolveu num acidente de carro, de trânsito, e foi preso. Cana para o Bertrand Gachot. Ele não pôde então participar do grande prêmio da Bélgica daquele ano, lá em Spa-Francorchamps. O Michael Schumacher era uma revelação ali, não tinha corrido ainda de Fórmula 1, ele era um piloto vinculado à academia da Mercedes. O Ed Jordan precisava de grana e queria colocar, obviamente, um piloto que chamasse a atenção. Tudo foi exatamente como ele planejou. O Schumacher chamou muita atenção nos treinos, ele foi o sétimo colocado para largar naquela corrida. Quatro posições à frente do Andrea de Cesaris, que era um experiente piloto italiano, já falecido. Então ele conseguiu chamar a atenção de todo mundo naquele treino, largou muito bem, uma posição no grid espetacular para um carro mediano como o da Jordan. Bom, na corrida, foi vencida pelo Ayrton Senna, com aquela fantástica McLaren Honda, a alegria do Schumacher durou apenas uns 700 metros. Logo, a embreagem da Jordan quebrou. Ele abandonou a corrida, deixou o carro, mas já mostrou o cartão de visitas para todos na Fórmula 1, a ponto de que na corrida seguinte, a Benetton, o Flávio Briatore, mandou embora o brasileiro Roberto Pupo Moreno. Sobrou para o nosso querido e amado Roberto Pupo Moreno, que já esteve com a gente aqui no Bela Máquina. Ele foi mandado embora e no lugar dele entrou o Michael Schumacher, para ser companheiro de equipe de outro brasileiro, o Nelson Piquet. Dali para frente, minha gente, só história bonita na Fórmula 1. No ano seguinte, o Schumacher venceu justamente ali, no Grande Prêmio da Bélgica, a sua primeira das 91 corridas na Fórmula 1. Uma carreira brilhante, uma carreira vitoriosa, foram 68 poles, 77 voltas mais rápidas. Infelizmente, Schumacher hoje vive isolado na casa dele na Suíça, depois daquele terrível acidente de ski que ele sofreu lá em 29 de dezembro de 2013. Bom, nesse 25 de agosto de 2017, outros personagens do mundo esportivo também têm alguma coisa a comemorar. Dê uma conferida aí. Dê uma conferida aí. É isso aí, pessoal. Gostaram? Inscrevam-se no nosso canal Memória Esportiva, aqui do Portal Terceiro Tempo. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.